O coração dos que procuram o Senhor, Salmo 104, realmente estamos num tempo de rejubilar, um tempo de alegria, tempo pascal, na oitava de Páscoa, essa semana é como se fosse o dia da Páscoa, meu irmão, minha irmã, rezemos juntos no final de mais um dia, logo após essa grande festa da Páscoa da ressurreição do Senhor, o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. E agora então, depois da grande festa da Páscoa, o Trí do Pascal, quinta, sexta e sábado, até domingo à tarde, como se fosse uma celebração só, com diversos momentos, e o ponto alto é a Vigília Pascal, quando na Vigília Pascal se renova a nossa fé, o batismo. E agora, vem as aparições, para mostrar que realmente ele ressuscitou. E hoje então, nós temos aqui o Evangelho que fala dos discípulos de Emaús, que desanimados, lamentando-se do que tinha acontecido, como se tudo tivesse acabado. Pois é, teve umas mulheres que falaram que ele apareceu, mas a gente não viu nada. E aí então, caminhando, de repente, não se nos abrazava o coração, quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras, levantaram-se no mesmo na hora e voltaram a Jerusalém. Então, na hora que ele partiu o pão, aí caiu a ficha. Aí, lembraram, ah, pois é, quando ele falava, ardia o nosso coração. A estrada para Emaús é a estrada de nossa fé. Os últimos acontecimentos haviam deixado os discípulos confusos. Sua fé não era tão forte a ponto de permitir que vissem o Senhor em tudo o que tinha acontecido, nem de capacitá-los a interpretar as Escrituras. Jesus ajuda-os a crescer na fé, até o ponto em que eles o reconhecem em seu meio. No momento em que o Messias os deixa, eles precisam confiar enormemente nessa sua nova fé restaurada. Então, os discípulos de Emaús, nós também estamos numa caminhada, e muitas vezes meio confusos, e num gesto concreto, como aí no partir o pão, o reconheceram. Então, no testemunho, principalmente, é que as pessoas reconhecem que nós somos seguidores de Jesus. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a todos e a todos e a todas novamente. Boa noite e até amanhã.